Recentemente eu estava navegando pela internet bem de boa na lagoa, quando do nada eu acabei encontrando uma pessoa no Roblox que eu desconheço que está simplesmente me perseguindo, tá galera? Um jogador do Roblox, mano, que eu nunca sequer vi na vida, galera, está fazendo coisas muito bizarras contra mim. E o nome dele, galera, é King of YouTube Death, ou seja, cara, a morte de King of YouTube. Mano, um nome bem bizarro. Ele também acabou criando um jogo no Roblox muito misterioso que tem muitos segredos por trás. E nesse vídeo daqui eu vou estar vendo com vocês o que é isso daqui e tal, porque realmente, mano, é um mistério muito grande. Então, galera, lembrando, se você por acaso é novo no canal, se inscreve e também deixa o seu like para estar apoiando a gente. E, galera, eu desafio vocês a darem like nesse vídeo daqui, mano, com o dedo polegar, esse dedo que vocês estão vendo na tela. E se você conseguiu, comenta batata nos comentários. E, galera, um aviso muito chato que eu sei que incomoda muita gente, mas eu tenho que avisar porque é muito importante. Na compra de Robuxo Premium, não se esqueça de estar utilizando o meu StarCode King, que daí você vai estar me ajudando muito mesmo. Galera, me desculpe, tá bom? Mas é que é muito importante mesmo e fazendo isso você me ajuda muito mesmo. E, galera, o nome da conta em si é King of YouTube Death, que traduzindo para português é A Morte de King of YouTube. Olha, mano, eu vou ser bem sincero com vocês. Um nome bem peculiar, cara, que sinceramente, galera, eu não acho da hora brincar com isso não, galera, mas tudo bem, velho. E, cara, esse jogador, ele tem uma descrição, digamos que bem peculiar, assim, vamos dizer. King, é, emoji de, sei lá o que que é isso, cara, beleza. Eu sei que estás lendo isso. O seu fim está próximo. Suas ações são imperdoáveis. 2, 2, 2022. E aqui tem um monte de hashtags, cara. Meu Deus do céu, velho. Eu acho, mano, que isso daqui deve ser um código binário, um código morse, alguma coisa assim, galera. Porque aqui no meio nós temos basicamente esses números daqui, indicando, mano, que é basicamente um código morse. Então é bem provável que seja alguma coisa secreta que ele tentou colocar aqui, mas ele não conseguiu. E, cara, inclusive, esse jogador daqui, galera, uma conta bem bizarra, inclusive, ela está seguindo uma pessoa no Roblox, mano. E, é, cara, ela está me seguindo no Roblox, né, mano? Beleza, cara. E dando uma leve olhada aqui no perfil dessa pessoa, ela está em apenas um grupo, que no caso é o meu grupo do Roblox. E fora isso, galera, essa conta daqui, ela não tem muita coisa a mais, tá bom? Mas, mano, eu percebi que tem uma coisa muito bizarra aqui, galera. Bem no finalzinho do texto, galera, está escrito o seguinte. Jogue esse jogo e irei perdoá-lo, tá bom? Meio que esse jogador, galera, ele quer que eu jogue um jogo do Roblox, mano, para ele me perdoar. Tipo, mano, como assim, tá ligado? O jogo em si é esse daqui, galera, é... Tá bom, o jogo não tem descrição, cara, mas ele tem um nome, que seria basicamente o fim de mim, tá bom? O fim do rei, cara. Meu Deus do céu, mano. E, tá bom, aqui no mapa, velho, meu Deus do céu, cara, do nada tem a Jena ali, velho, beleza. Mano, você pode perceber que o mapa em si, galera, é um mapa de terror, cara. Meu Deus do céu, velho. E é um mapa bem feito, inclusive, galera. Meu Deus, mano, é um mapa realmente bom, cara, que bizarro. E, mano, eu quero ver, galera, se eu tenho algum som no jogo, olha só. Tá, o jogo não está tocando nenhuma música, velho, tudo bem. E, mano, tem um kart que, inclusive... Vá, por que que é isso, doido? Mano, acabei de conseguir um carro aqui no jogo, né, cara? Beleza, e o carro só vai pra frente e pra trás, mano. E, tá bom, eu acho que eu vou começar explorando, galera. Essa casinha daqui, mano, ajuda, ajuda. Vixe, mano, tem alguma coisa nessa casa daqui, velho. Meu Deus, cara. Mano, tem muito gore aqui no chão, que no caso é sangue. Ah, eu tenho uma lanterna, velho, da hora. Tá, aqui nós temos uma faca, nós temos o Trollge, eita, mano. Mano, o Trollge, pra você que não sabe, é como se fosse o Trollface, aquele rosto de trollagens e tal, só que é uma versão maligna dele, cara. Meu Deus do céu. E, tudo bem, cara, é um mapa bem biz... Meu Deus, que que é isso, cara? Mano, que isso, doido? É como se esse cara daqui fosse um monstro, pela minha interpretação. Eu não entendi muito bem, cara, mas, mano, ele fez alguma coisa muito bizarra no mapa. A galera colocou muito sangue pelo mapa e tal. E ele está aqui, galera, sangrando, velho. Provavelmente deve ter ido dessa pra melhor, né? Não sei, mas, meu Deus do céu, cara, eu vou sair daqui, mano, que eu tô ficando com medo, velho. E, mano, tem um cemitério ali, inclusive, galera. Me ajude. Sai fora, mano, eu vou ajudar não, meu parceiro. Eita, mano, eu tô lá no fundo, galera. Meu Deus do céu, cara, mentira, velho. Galera, basicamente, esse daqui é o meu personagem do Roblox. E ele está chorando, galera, porque esse carinha aqui, ele foi dessa pra melhor. E, mano, você deve estar se perguntando agora, quem que é essa pessoa? Mas essa daqui, galera, é basicamente a minha conta antiga do Roblox, mano. A conta Zatesco. Que, basicamente, eu perdi acesso a ela e tal, e nunca mais consegui entrar na conta. Então, eu aqui no jogo, eu estou chorando, porque, basicamente, essa conta daqui, ela morreu, velho. Mano, eu até fiquei meio triste agora, galera. Mano, que que é isso, doido? Do nada, cara, tem o Slayder Man aqui, né, velho? Beleza. Mas, galera, agora eu fiquei triste com essa notícia, cara. Meu Deus do céu, mano. É que, cara, essa conta que vocês estão vendo na tela, a Zatesco, é a minha primeira conta do Roblox, mano. E eu, simplesmente, eu não consigo mais entrar nela, galera, porque eu perdi acesso e tals. Então, isso daí é bem triste, cara, sendo bem sincero. E, mano, eu percebi, galera, que, basicamente, mano, a Girl Jennifer, que estava aqui no começo, ela simplesmente sumiu, tá bom? Eu acabei encontrando ela no começo do jogo e tals. E agora, mano, ela desaparecer... Ah, ela tá aqui, velho. Acabei de encontrar ela de volta, galera, e ela nem sequer, galera, ela me ataca e tals. Então, mano, ela é um personagem aí, galera, digamos que bem tranquilo. E, mano, nós temos também um carro aqui, velho. Eu acho que é, basicamente, um palho? Não sei, velho. E, tá bom, nós temos uma carta do Slenderman e... É, cara, não dá pra entrar na casa. Eita, mano, o que que é isso? Meu Deus, eu consegui atravessar, velho. Mano, uxi, o que que é isso, doido? Mas, ó, dentro da casa, galera, aparentemente não tem nada, tá bom? Então, é, tudo bem, cara. Eu só sei, mano, que eu descobri um bug muito insano. E aqui em cima, nós temos, basicamente, a placa de par e tals. Eita, mano, o que que é isso? Tá, nós temos muito lixo no mapa. Nós temos também uma caveira, cara. Meu Deus do céu, mano. De quem será que é essa caveira? Mas, beleza. E eu percebi, galera, que tem uma casinha ali, velho, que até agora eu não fui ver lá o que que tem lá, tá bom? Então, eu acho, mano, que eu vou ver, mano. Mas, eita, velho. Mano, aqui fora tem uma luz vermelha saindo lá de dentro, cara. Meu Deus. Ó, galera, se preparem pros jumpscares, tá bom? Pros sustos. Que eu tenho certeza absoluta que aqui vai ter susto. Tá bom. Não teve, beleza. Tá, aqui nós temos umas cartas, mano. Não tem nada demais aqui, mano. Literalmente nada demais. Eita, mano. Tem uma parte aqui, galera, que eu consigo sair, mano. Meu Deus, cara. Será que eu consigo mesmo? Ó, galera. Eu quase consigo sair, mas eu não consigo atravessar isso, cara. Eu acho que deve ter alguma parede invisível. Mas, galera, vocês querem ver um poder que eu adquiri com o tempo, velho? Se eu apertar o número 2 aqui do teclado, eu vou teletransportar. Olha só. Nossa senhora, velho. Que que é isso, cara? E, galera, eu fico com um pouquinho de medo quando eu vejo essas contas e tals. Porque, mano, toda hora surge uma conta no Roblox, mano, basicamente me ameaçando e tals. E, cara, eu sei que às vezes é brincadeira. Mas, mano, eu tenho medo, às vezes, mano, da pessoa estar me ameaçando de verdade, tá bom? Uma pessoa que realmente não gosta de mim, cara. Fizeram o mapa me ameaçando e tals. Realmente, cara, eu fico com um pouquinho de medo. Mas, cara, realmente, mano, isso daí foi uma conta muito bizarra no Roblox, mano. Simplesmente um cara me ameaçando de morte, mano. Mas, beleza, cara, tudo bem. É, tudo bem não, né, cara? Tudo mal. E lembrando, galera, se você, por acaso, é novo no canal, se inscreve. E também deixa o seu like aqui pra estar apoiando a gente. E é isso, galera. Vai estar aparecendo dois vídeos na tela pra vocês estarem clicando e tals. Então, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Tchau, tchau.